E aí, pessoal, hoje não é exatamente um episódio de Hell's Rebels, tá? Hoje a gente vai jogar os turnos da Rebelião. Então, em Hell's Rebels, tem um minigamezinho que é a Rebelião. As coisas que as pessoas fazem durante o jogo influenciam a Rebelião e vice-versa. Então, teoricamente, é pra cada semana em game a gente fazer um turn da Rebelião. Mas a gente nunca faz, a gente esquece, basicamente. Então a gente vai, basicamente, fazer agora. Eu tenho aqui, anotado no meu caro Twitch, que a última vez que a gente fez o vlog da Rebelião foi no dia 21 de Lamachan. Então, ó, vamos lá. No mínimo, a gente tá em Nef, que é outro mês. Foi o dia que a gente tava discutindo item mágico, faz muito tempo, final. É, faz tentando. Acho que o meu bot morreu. Eu só acho que tem uns dois meses aí. Iniciar aqui. Nossa. A gente foi? De repente, parece que a fonte do Rovint, dos macros do Rovint, tá absurdamente pequeno. Eu tô achando o Rovint diferente. Ele tá tentando alguma coisa mesmo, assim, pra gente perceber. Então, ó, o último foi no dia qual que eu falei mesmo? Foi no dia... 21 de Lamachan. 26 de Lamachan, na verdade. É 26. Que é... Esse aqui. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco semanas da rebelião pra fazer. Então, cinco turnos a gente tem que fazer. Beleza? Então, põe um contador aí na tela. Tipo, cinco turnos. Pra gente lembrar. Posso colocar 15 sem querer? Não. Não pode. Pergunta. Não são seis, porque o próximo já é o baile? Eu acho que eu tô contando ele. Porque é na semana do baile. Tá. Vai na semana do dia 3, se não me engano, né? Então, é o dia... O dia 2. Ah, isso é importante. Eu fiz o dia 5. Eu fiz o dia... Não, não, não. Não, mentira, mentira, mentira. Eu fiz o dia 21 mesmo, você tem razão. Dia 28, dia 4, dia 5, dia 6... É, são... São seis. São seis, sim. Tem razão. São seis turnos. Então, vamos lá. Bem, deixa eu corrigir aqui as coisas. Ó, vocês conseguem colocar junto com vocês, mais duas pessoas pra ajudar a recrutar pessoas na rebelião, viu, Fael? Que é a Lária e a Milari. São duas pessoas, duas personagens, né? A Lária... Vocês conhecem? A dona daquela loja Long Road, a Krause. E a Milari tem uma escola pra garotas lá. Vocês lembram dela? Lembro. É a que vai ensinar a gente a dançar. Isso, isso. Você vai ver a ensinar ainda. Que ela é uma... Tem uma escola pra garotas lá da cidade. Então, elas podem ajudar a recrutar porque elas têm estabelecimentos comerciais e são influentes na cidade. Então, elas podem ajudar vocês a conseguirem mais pessoas. O Octavius não poderia? O Octavius não, porque a ordem foi desbandada. Ah. Basicamente. Ele não tem a mesma ordem. Então, qual é o seu nível, Fael? Nove. Nove. Vou colocar aqui. Você é o... Como que chama? Eu vou colocar o bônus de vocês dois aqui. Nove. Mais sete. Mais oito da Milari. Mais cinco da Tint. Mais vinte. São rolagens diferentes ou é a mesma rolagem? A mesma rolagem. É um bônus. Ah, tá. Então, o bônus que vocês estão dando é vinte atualmente. Cadê? 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 Qual que é o... O que é o Spymaster? Quem é que é o... Sentinela de vocês? A Nina. A Nina? Beleza. Ela subiu algum atributo? Eu não sei se faz diferença. O dela que faz. Aqui fala que ela só dá mais um Trust Secondary. É. Nem o dela nem o da Amber fazem diferença. Nem eu. Tem um cinco aqui. Não sei. Deixa eu ver se tem algum atributo. Tem um sete. Tá muito estranho. A fonte da ficha do rovinte pra mim. Que é, né? Mas ela mudou mesmo. Tá muito estranho. Ah, então. O template tá pequenininho, né? Tá. Não consigo enxergar direito. Tô cego. Talvez tenha alguma configuração que você consiga mexer no tamanho da fonte. Eu acho que isso é bug, viu? Porque os botões tá muito feios. Eu acho que isso é bug. Depois eu vejo. Mas beleza. Então a Nina... Eu acho que faz diferença sim. Quer dizer, eu não sei mais agora. Quem que é o Demagogo de vocês? O Rogan. Não. É o Tordec. O Tordec. E o que o Demagogo adiciona? Você lembra? Quarto de... Ah, tá. O atributo que usa? Isso. Eu não lembro. Lembro mesmo. Deixa eu abrir aqui. Eu não vejo essas coisas. Demagogo. Rapaz, é difícil achar as coisas. Officers. Officers. É uma boa galitura na Constituição ou Carisma. Beleza, aconteceu na Constituição, Tordec? Na Constituição acho que tá 18, eu acho que não mudou nada ainda. Então tava errado aqui. Então, segmento 18, 8, né? Em qual mesmo dos atributos, Fael? Demagogo é Constituição ou Carisma. Ele adiciona em Lorde. Tá. Então tá certo, é 4, minha Constituição. Certo. Então tá ali, tá 11, tá certo. Tô errado aqui na ficha. Aí, depois o Partson, quem que é? É, o Roga. Ele adiciona o quê? Ele adiciona a Força ou Sabedoria em Scrutiny. Security, na verdade. Scrutiny ou... Security. É... Ele pode adicionar a Força e o Carisma dele em Raid, porra? Não. É a Força e o Carisma normal. É. Então, atualmente a Força dele é... Com fúria ou sem fúria? 26, mais 8. Sem fúria. Ah. Ele aumenta mais 8, hein? Que é mesmo? E... Achei aqui já embaixo. Security. Então tá, então... Esse bônus aqui vai dar 15, né? Deixa eu colocar aqui no Roga. Bônus aqui no Roga. Bônus de... Mais 8 em Security. Eu errei pro Cure, acabei de fazer já. Se a massa era o Peppa, né, Peppa? Isso. A inteligência atualmente é... É, mais 9, né? Isso, é 28. Beleza. O Sentinel é a Nina, né? Uhum. O Sentinel dá um bônus em só mais um mesmo? Não, ele dá bônus em todos os atributos. Ele dá mais um eu estrategista, se eu não me engano. Ó, o Sentinel dá bônus em... Mais um de bônus... Pra Rebellion 2 Secondary Organization Checks. Não, quem que é o que... Não, é que tem um que aumentam vários atributos diferentes. Não sei, o do Sentinel ele aumenta em dois, pelo menos. Ó, o Sentinel. Ele adiciona a sua Constituição ao Carisma, ao Loyalty. Não, cara. Oi? O Sentinel não faz isso, não. O Sentinel quem é de Her Construção ao Carisma de Fartal do Loyalty Checks. Sentinel não faz isso, não. Faz. Esse é o Demogogo. Não. Lê o Sentinel, tia. Eu tô lendo aqui, ó. Printa a tela, se você quiser. Tá, e que diz embaixo. NOOOOOO! Oi? Desembaixo. E que diz embaixo do primeiro parágrafo? Ah, embaixo do primeiro parágrafo, pera. É, primeiro pra frase, na verdade. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Eu posso printar mais, então, a tela. NOOOOOO! Treta, treta. Ah, mas essa dura de fase do evento. Então, no geral, ela só dá mais um. Ah, pô. Interessante, o Sentinel tem umas coisas legais. Eu sabia disso. Então, isso eu vou ter que mexer nas minhas marcas, provavelmente. Provavelmente, eu vou ter que mexer. Beleza. Vamos lá, então. Então, deixa eu pegar aqui isso e barrer de novo. Comenhar de acertar as coisas. Então. Vem aí. Tudo e você? Tudo ótimo. Eu tô pensando, tipo, o Sentinela, se a gente tiver os atributos bons, talvez passar ele pra recrutar. Ah, tá no meio. Ah, acho que ele não precisa, não. Acho. Esse bônus aqui tava errado, né? Vou tirar esse bônus aqui. Vou colocar mais um bônus aqui. Escreve na frente da Nina no Sentinela depois. Ou, se quiser, eu escrevo aqui. Escreve. Que ela adicionou o... Ó, esse aqui é o Loyalty, tá certo com a ficha? Tá. É 11, tá certo. O base tá certo, Fael. Confira comigo. O quê? O que é o base? O que é o base? É o bônus base de ataque básico da ficha, sabe? Ah, peraí. Entendeu? A gente tá no qual rank é o Belial? Não sei. Aqui tá escrito 10. Bom, o destaque é 10. Eu diria que o base do principal tá errado. A não ser que a gente tenha algum bônus de outro lugar. Por quê? Porque na ficha, a linha do 10 aqui, o base é mais 7 no foco primário e mais 3 no secundário. Tá, então tá certo. Ele tava ali, tava 8, inclusive. Beleza. Tinha uns bônus errados aqui, viu? Tão somando bônus do Sentinela e todas as coisas que ele deveria somar. Não, só no secundário. Então, tipo, o Sentinela deveria entrar em Security Lord aí. Devia ser mais 4 os dois, provavelmente. O que o diabo é você? Tem Security Lord, né? Isso. Tem umas pessoas que me adicionaram no Facebook recentemente. Faça ideia de quem são. Tem um bônus do Thor daqui, num lugar aqui também. Um Lord. Ué. Tem um bônus de mais 4 aqui, de um trade que você pegou, eu acho. Ah, você tá fazendo alteração aonde, exatamente? Eu tô mexendo. Nos macros. Ah tá, nos macros. É que a ficha não tava mudando, eu tava na dúvida. Calma. A gente cada vez. Beleza. Eu tô alterando um bônus de 5 atualmente. Beleza. 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 O que é o secret? O secret? Não, o de 5 também? Peraí, deixa eu... Mais 2... Não, 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 não. Não, não, não. Beleza. Então... Qual é o secret? O secret? Eu tô alterando um zero. Tem um... Tem um... Mais, mais, duas vezes ali, não sei se isso interfere. Tem um double mais aí. Eu já vejo aonde. Ó, passa o mouse em cima do zero que você vai ver. Lá no final. Resolveu aqui. Resolveu aqui. Então, eu acho que tá errado. Então, é basicamente 12, 21, 16. Certo? Uhum. 12, tá certa a conta matemática, tá, 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 21, 16. Beleza, agora vocês estão certos, estavam errados até nesse período da campanha, aparentemente. Beleza. Então, ó, lembrando coisas que vocês têm, basicamente. Vocês têm direito a quantas ações? Deixa eu ver. Na base aqui da... Isso já tá os bônus que a gente ganhou agora das famílias? Não, isso é de graça. Tá descrito o qual depois. Ah, tá. Então, cadê o advento? Ó, vocês estão no nível qual da rebelião? 10. Nível 10, vocês têm direito a... Quantas ações? 3, eu acho. 3. 3. Fala alguma coisa aí? Sim, fala. Na tabela de adventistas. Ah, é, ok. Direito a 3 ações. Uma delas a mais que você tem o estrategista. Fora isso, vocês podem, uma vez por turno, grátis, fazer uma sender do Cidanger que faz o do Zaloria. Eles te ajudam a fazer isso. O pai do Rex os manja dessas coisas de segurança da cidade, pode ajudar vocês nisso. Vocês podem fazer a ação de suporte a todos vocês por turno agora, por conta da Lora Maxa. Vocês têm ajuda. Tem o... Tá adotado, essas coisas? Tá escrito isso aqui na ficha. Ah, tá. E vocês podem fazer a ação de secret cash, uma vez por mês sem gastar nada, nenhum dinheiro. O que é curioso? O Discord fica aberto no cantinho do LOL. Ah, a Miliari pode dar pra vocês mais um LOL, anti-secret, ou security. Vocês podem escolher qual bônus lá vai dar. Não, isso é a opção do Discord. Vocês querem aumentar o que a gente tem mais, ou querem aumentar o que a gente tem menos? Já que a gente tem free, a gente já faz uma de reduce danger. Aumenta o de security, eu acho. Calma, 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 calma. A Miliari, ela pode dar uma vez por vocês em security, a loyalty... Porque o loyalty tá muito mais baixo, tipo... Acho melhor a gente garantir o que a gente talvez consiga. Security, então. Security. Então, tem mais um security. Se a gente precisar rolar a loyalty, a gente tá fudido de qualquer forma, então. Aí a gente falha no teste por um. Vamos lembrar dessas palavras, senhor Rafael. Vai acontecer. Vai. Ainda mais agora que o day-taunt no universo. Peraí, quando o Caio falou que os jogos com o gnomo nunca deram errado. Exatamente, day-taunt no universo. E vocês ganharam também a ajuda da Mantice, a Kalec, a rainha dos prazeres. Ela faz com que vocês não percam dinheiro, não participem das faltas de dinheiro que ela banca, e ela dá mais 200GP por turno automaticamente. Puf, começou o turno por 200GP. Ela tá o quê? Por turno? 200GP. Todo turno pra vocês. Que isso? E a Rebelião nunca perde pessoas por falta de dinheiro, caso esteja zerado de dinheiro. Ela francia. Aí, o Cassius, vocês são imune... O Cassius e a Gaeta, né? O Capitão Pirata, ou o Capitão Heliax. Vocês são imune a... Inclusive Patrol. A Inclusive Patrol, que é um dos eventos. Caso isso aconteça com os conciliadores no lugar. E, basicamente, tem mais uma coisa que aconteceu aqui, que eu acho que a gente vai falar com vocês, que é importante também. Se vocês conseguirem suporte de pelo menos 4 das famílias, 3 das famílias nobres, conseguiram já, vocês ganham um bônus bastante grande em... Em... Rebelião. Deixa eu achar aqui o quanto que é. Então, na aventura... Não tá aberta. Deixa eu ver a aventura aqui. Então, na terceira aventura, que é The Dance of the Dimid. A Dança dos Condenados. Que é o baile, basicamente, lá. Então... Allies e Fumas. Só pra si. Vai devagar esse PDF. O que que os... Os Jarvis davam de bônus? O Jarvis é um bônus em um atributo. Já tá configurado aí. Ah, tá. Tem mais dois em todos os atributos. Beleza? Vocês ganham um bônus de mais 600 ou alta é o suficiente pra passar o número de... De... Do próximo rank. Nossa. Dá nada, então. Quanto que foi? Não vai dar nada. A gente vai ganhar uns 50 despontes. Eu vou dar 600, eu acho. É mais fácil. 600 geral, sem o limite de rank? Pelo máximo 15, né? Não, sim. Ah, então se a gente for 600 no total, e se não tiver o limite de rank, a gente vai pro rank 14, eu acho. Beleza. Então, ó, numa tacada só, ó, devido a vocês terem conseguido o apoio das famílias nobres, vocês conseguiram 600 seguidores a mais. Holy... Uau. Então, ao fazer isso, estamos no nível 10, né? Vocês foram pro nível 11. Cada um de vocês ganha 3 mil GP, um presente que a pessoa dá pra você. As pessoas ficam lá e... 3 mil GP free de graça. Isso, um gift. Pera, que eu tenho que adotar isso na ficha. Valeu, vocês. Ah, notem pra mim esse tipo de coisa. O que eu noto aqui? Pra você passar o apoio do custo da lei pra Fox. Gift, 3 mil GPs. Então, os nobres, apoiando a casa, a causa, né? Tipo, dão isso pra vocês ajudar. Então, 3 mil GPs de graça pra vocês. Gosto. Pra cada player, né? Pra cada player. Aí, vocês ganham também, em ponta mais de kill. Oh, peraí. Que é o do nível 12, é isso? Uhum. Então, vem. Pra dentro. Aí, no nível 13, vocês ganham uma wand ou uma weapon. Deixa eu ver qual que é exatamente a ideia aqui. Bom. Tem até o valor que eles vão dar. Acho que tem uma coisa assim, se eu não me engano. Isso, cada personagem ganha uma wand ou uma weapon? Isso. Acho que tem um valor máximo aqui. Eu já te falo pra vocês. Hum... Cadê? O que que eu olho aqui? Olha aí, eu tô olhando aqui também, se você achar primeiro que eu. É, nível 13. É isso? Isso. Ahn... Gift ou wand ou weapon wolf até 5 mil, ou menos. O weapon eu não preciso. Wand... Pega mais 5 mil aí, cada um. Mais fácil. A gente pode... Em vez de pegar uma coisa nova, uma arma nova, tipo... Melhorar uma que já existe. Isso. Legal. Olha, eu vou colocar 5 mil para gastar em uma arma ou uma wand. Pega uma wand de bala de fogo, Minomo, sei lá. Pra quê? Eu já tenho... Esse valor aí, eu acho. Eu já tenho um cajado. É 5 mil para a gente gastar nisso, ou a gente pode... Colocar 5 mil eu faço por item? Pra gastar nisso, acho que é melhor do que só... Adicionar 5 mil, sei lá, com garacão. Tem que ser especificamente arma ou pode ser na armadura? Pode ser na armadura. Pode ser na armadura. Então, é... Esse 5 mil a gente pode... Eu não comecei a inventar minha armadura de anão ainda, então, né? Você pode inventar... Verdade, você pode inventar lá mais dois. É uma boa ideia, cara. A gente pode então dar esse 5 mil para o Peppa e... Eu tô pensando em inventar mais 5 já? Não. Não. Esse 5 mil é pronto já. Ah, é pronto? É pronto. Me deram um presente e pronto. Ah, entendi, entendi. Então tem que melhorar, eu acho. Chegou um nobre para o Thor, daqui me peço essa armadura aí, eu vou encantar ela pra você. Beleza. É uma coisa assim. Eu vou anotar aqui. Depois vocês veem o que vocês querem fazer, vocês têm tempo pra escolher. E eu acho que próximo nível, que eu sou do primeiro 14, né? Vocês pegam um título de Warden. Vocês são os Guardiões de Targo agora. Por conta disso, vocês aí acham que no Pit? É isso, Paulo? A gente tem que escolher entre ganhar Fleet, Improved Initiative ou Toughness. Então, vocês escolhem entre Improved Initiative ou Toughness. Ou Fleet. Eu acho que se pá, eu pego Improved Initiative, porque eu perdi o meu, se não me falha a memória. Eu já tenho Improved Initiative. Pode pegar um Feet, é isso? Não, é... Fleet, que é um Feet. Ah, Fleet. É um Feet lá do Fleet. Eu não sei o que você acha pra correr mais rápido. Eu acho que aumenta seu Base Speed em 5. Uau! É, eu acho que tem alguém que pode ser que goste disso. Aí tem o Toughness, que aumenta seu PtD1 por nível. E tem o Improved Initiative, que aumenta seu PtD1 por nível. Pobra, sem Iniciativa. É, eu vou pegar Iniciativa, provavelmente. É, todo mundo vai pegar Iniciativa, provavelmente. É, é muito bom ter mais 4 de Iniciativa, velho. Tipo, muito bom. É, eu acho que o Up da Toughness já tem Improved Initiative. Sim. É que eu acho que eu troquei o meu Improved Initiative, quando eu mudei de classe. Eu tinha com a Ember Bruxa. Porque eu tenho só o Reactionary, que é aquele... O bonuzinho de mais 2, né? É, aquele bonuzinho de mais 2. E tem o... E eu acho que o Improved Initiative eu troquei. Eu nem lembro por que eu troquei. Pelo que, na verdade. Eu acho que você tinha por conta de sua família, não é? Não, não. Isso eu ainda... Eu... Eu ainda tenho. Na verdade, eu tinha por conta do Arquétipo. Meu Arquétipo me dava... Me dava... Mais 2 se eu tivesse em Quintargo. Entendi. Ou mais 1, era uma coisa assim. Que era aquela Alley Witch. Beleza. Eu acho. Qual é a coisa errada? Minha Iniciativa acabou de ir para o 19. E eu achei que você já tinha em Quintargo de Iniciativa. Nossa. Beleza. Então, vocês estão no nível 14 da Rebelião. A Rebelião Bastide Rebelde de vocês. Beleza. Rebelião Rebelde. Agora vamos começar fazendo os turnos de Rebelião. Vocês estão no primeiro turno. Ah, peraí. Tem mais office por turno agora? Pode ter, né? Ah, é possível. A gente está no nível 14. 4. 4. Então vocês têm direito a 4 ações por turno. Mais uma do Especialista e mais uma extra de Reducidente. E mudou os atributos também, cara. Eu já arrumei. Ah tá. Ok. Beleza. Então. Desde começarmos a Rebelião. Peppa. Fica lá na Rebelião. E manda o... Manda rolar o Antip Face. O Upkeep? Isso. Nossa Senhora. É tão pequeno esse negócio. A gente rolou 24. DC 10. Não, precisa de um segundo. Pra você estar pequeno também? Tá. Tá bem. Por isso mesmo que eu estou lendo. Porque eu achei que você estava com dificuldade. Nossa Senhora. O que está acontecendo com você, ouvinte? Então, depois vamos olhar na ficha. Ver se eles têm alguma configuração. Porque se não tiver, dá um reclamado lá. Eu acabei de... Eu estava olhando até agora há pouco. E não tinha não. Eu não achei pelo menos. Talvez se tiver, deve ter nos macros básicos da ficha. Não, ainda mais que isso não é nem da ficha, cara. Isso é... Então. Do macro da... Isso é macro básico do... 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 Do role which, sabe? Não é nem da ficha esse negócio. Então vamos configurar isso aí. Bem, vamos lá então. Então vocês perderam um suporte. Sim. Atrishon. É, só as coisas. Vocês teriam perdido dinheiro... Ah, não, o tesouro tá aqui, tá, desculpa. Vocês perderam 150 de tesouro, né, pra reunir a rebelião de vocês. Acho que sim, 159, né? Aham. Mas aquela mina da humanidade ou ela só veio depois? Oi? Desculpa? Aquela mina, ela não deixava a gente não perder dinheiro. Não, não é que não perder dinheiro. Não, não deixa a gente perder supporters por dinheiro, entendeu? Ah, tá. E ela dá... Vocês ganharam um pouco de dinheiro aqui, porque o que vocês gastaram ela cobriu. Ela dá 200 por toda noite. Beleza, então foi o que a equipe fez. Vocês tem 5 ações. E mais um adicional de Reducidation. Suporte, suporte. Eu quero falar. Suporte, suporte. Consegui dinheiro e... Pode. A gente precisa conseguir dinheiro mesmo, atualmente. Ah, recrutar, 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 cadê? Achei. Não tem direito no Super Havins, eu acho. Não, não é Super Havins. Vou reduzir security, porque é free. Uhum. Qual que é? Qual que é o... E quem? Achei, eu acho. Rola duas vezes. Recruite supporter. Custou 140, 29 recrutados. É por isso que é bom a gente pegar dinheiro, entendeu? Porque gasta dinheiro recrutando também. Entendi. Não, mas você agora usa isso por turno, né? É, então. Vai gastar pra caralho. Vocês gastaram muito dinheiro, tá brincadeira. Em contrapartida, vocês ganharam... 35 suportes? 35... Não, 29. 29. 29 mais 27, que são 2. Ah, sim, verdade. 56. Uhum. Foi bastante coisa, foi bastante coisa. Beleza. Ahn... Foi então... Eu transportei mais 3 ações. Ernie Gold? Então, beleza. Então, Ernie Gold, qual que é o teste, Rafael? Ernie Gold, pera... Ahn... Tá no livro, né? Era... Security, não era? Não tenho certeza, eu acho que é. Eu acho que quando você clica lá no botão... Não funciona aquele lá. Não funciona aquele lá. Ah... Pera, então. Tem que achar onde tá. Ahn... Caralho, tá muito devagar aí meu pdf. Turn Gold. Show? Não. Caralho, não dá. Vamos devagar. Ahn... Uhn... Unigold, achei. Você rola um Security Check. E multiplica o resultado pelo... Cês tem dois times pra fazerem isso. Os Mercadores de Helligulf e os Anões. Cê multiplica o resultado pelo... Pelo Tier. É, pelo Tier do time. Então, cês fizeram isso aqui de dinheiro. É... Vai... Vai ser complicado isso de dinheiro com vocês. Cês vão gastar uma grana boa. Tem que fazer cartaz, cara. Tem que fazer cartaz. Dá pouco portadela pras pessoas. É difícil. Difícil. Ó... Tem mais duas ações. Antes... Antes disso, já que cê tá mexendo no dinheiro... Põe 4% do Peppa aí. Cê tem medo? Tá aí, gente. Deixa eu botar aqui. Beleza. Duas ações ainda. Hummm... Os times a gente não precisa da upgrade, né? Só se vocês quiserem. Anos... Como que tá os times, na verdade? Bom, a gente pelo menos ganhou aqueles Mercador... Lorde Mercador. A gente ganhou um Lorde Mercante. Cês tem dois Lorde Mercante. Cês tem os Strayes, que são os Elfos do Mar. De Exazzy. Cês tem o pessoal da... Of Torrent lá. Lorde of the Torrent. Eu acho que é importante a gente fazer pelo menos um time pra dar aquelas ações. Ações lá de ambush e sabotar, eu acho. Ambush não. Sabotar e outro... eu não lembro qual que era. Sabotar a gente já tem. Qual que era o outro? A outra ação. Era sabotage... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eram dois tipos de ações que você conseguia fazer nos locais. Eu acho que são os sabotadores e os espiões. Sabotadores vocês não tem não, eu acho. Ou tem. A gente não sabe. Taticado. Então provavelmente o time do Hofgar faz isso. E o nosso Black Market tá desativado? Tem time do Black Market? Vocês não tem Black Market. Então tá. Vocês tem só o... Fala. Só o... Só os mercadores fodões, né? Os anões e o... O Mercador de Hofgar. Vocês não tem. Vocês não tem. Se vocês quiserem, Sabotar tem um time de Black Market, se vocês quiserem. O que é o Restore Character? Oi? O que é? Restore Character. É quando alguém tá machucado. Não sei se vocês gostam de fazer atualmente. Tipo usar a cura. Eles tem os clérigos lá do... De Xelin, não. Xelin? Não, de... De Milani. Milani. Vocês tem um... Vocês podem fazer isso por conta da... Só que não precisa mais hoje em dia, né? A gente melhor pra isso atualmente. O... Manipulate Events faz o que de bom? Manipulate Events. Provavelmente a gente ganha alguma vantagem nos eventos, hein? Que rola. Manipulate Events são as ações que você tem. Manipulate Events são os cavalistas que fazem. São pessoas que... Pessoas que agem por trás dos panos e movem na cidade de Quintargo. E consegue tipo... Colocar... Ah... Não posso dizer. Coisas em movimento. Ele garante que você tem um evento na próxima fase. Oh, isso é legal. A gente pode escolher, por exemplo, o Increased Patrol e aí a gente sempre ganha mais três dessas potes. Não. Vocês não escolhem quais são. Ah, tá. Você garante que vai ter um evento, rola duas vezes e pega o posto de filha. Uhum. Entendi. Bom, e aí? Tá. Vocês conseguem o Reflection Marketplace também se tem os mercadores fodas? Vocês fazem isso já. Eu não sei. A gente pode tentar diminuir o perigo pra ajudar a população. Não sei se essas coisas fazem diferença hoje em dia. Diminuir o perigo é descontar a mesa de graça atualmente, uma vez por tudo. É o que eu falei. Isso aí já tá... Sim, mas o perigo a gente vai fazer. Por isso que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre as outras. Porque essa daqui tá garantida já. Notoriedade. O que que tá influenciando na gente atualmente? A gente não se importa nem ser conhecido, eu acho. Notoriedade é aos eventos, basicamente. Ele gera eventos. Se chegar em 100, a Notoriedade... Baixa a Inquisição. Baixa a Inquisição. Tá, então a gente tem que deixar ela sempre baixa, é isso? Sim. Ah, inclusive vocês vão reduzir um pouco todo turno, se não me engano. É, tem um... É o Rexus, não é? Que vai reduzir um. Que vai reduzir um. Então a gente reduzindo um D6 mais um. Então rola o D6 aí. Eu volto. 4. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Olha o que que fez. É porque a gente já dá... Dá pra deixar... Tá rolando no automático, né? Aham. Vou colocar aqui no... No macro. No macro. Então, eu vou reduzir um D6 em 4 ou 25 total, né? Não, foi 4 total. Não, foi 4. Então, no trad, você atualmente está em 16. Certo, mais alguma coisa? Vocês querem fazer? Esse é um de graça, né? A gente pode continuar reduzindo Se quiser Eu não sei se vale a pena Tá longe de chegar no 100 E deixar muito baixo pode ser ruim Também, dependendo da situação É, porque como que a gente vai influenciar pessoas A gente vai começar a gastar muita grana Se a gente não tem mais nada pra fazer Querem fazer mais um earn gold? A gente tem time pra isso? É, eu acho que é uma boa Tem, tem um time do Tem dois times que fazem earn gold Que é os anões E os mercadores Tem algum time que a gente não tem Tá maximizado? Só que eu não sei exatamente o que esses times são Eu acho que tem um desenhinho lá É que os desenhos não ajudam muito Os do pai e do Hoga Eles são apenas combatentes simples Eles não fazem mais nada Os pais do Hoga É, o time do Hoga tem mais de um pai? Não, é o time dos pais do Hoga Ok É, do pai do Hoga Eles são combatentes normais Isso, isso Tá Dá pra upar também Mas upar gasta, não gasta? Gasta grana Não sei quanto Mas gasta Não é barato não Eles são nível 1 Pra priorizar ele ser barato Depois que vai ficando caro Nível 3 Que isso vai ser caro Uhum Ah, nem tão caro Por exemplo Nível 3 É uns mil Depende um pouco Da espiritualidade Mas é uns mil Cadê? Ah, gente Você pode colocar um pouco de grana Na rebelião também, né? Não é pra mim Já dei 400 Não, não Tipo, todo mundo Não, é que tipo No momento não tá faltando grana Na rebelião O problema é que vai começar a faltar, né? Porque a gente ganha 200 Mas você viu que a gente já perdeu bem mais 200 Não, sim A gente perdeu A gente perdeu quanto? Só nas duas já foi 280 Mais 159 na outra 280 mais 159 300, 439 439 439 A gente ganha 200 Então seria A gente tá perdendo 239 Mas a gente rola mais ou menos uns 70 Na média Então a gente tá perdendo Na média uns 200 HP por turno É que vocês jogaram muito mal também a rolagem Não sei se vai melhorar muito, né? Mas vai melhorar muito mais essa rolagem Então Aí é que tá Às vezes vale a pena a gente investir um pouco nisso E aí vai treinando os times Conforme vai sobrando o grana Agora, por exemplo A gente poderia treinar pro segundo Entendeu? Aí a gente passa um tempo juntando grana E aí treina pro terceiro Que é pra gente não ter que ficar Ficar também no prejuízo Bancando a rebelião todo turno Ó Porque a gente só tem mais uma ação, né? Sim É que não são todos que são caros Vamos subir então de combatente pra infiltradores? Pode ser Beleza Feito Mechante Lloyds São 200 GP pra virar Então Pronto Tá, então vocês vão evoluir os Trabalhadores dos ex-Saltworks Pra Infiltrators Infiltrators Beleza Então gastem aí o dinheiro Quanto que é? 200 Beleza Vamos voltar aqui Agora eles são infiltradores Eles gastaram 200 GP E vocês não tem sabotadores Caso vocês queiram recrutar um sabotador também Olha Sabotador é uma coisa legal ter Mas não tem ação de sabotar Não A gente tem ação de sabotar Tá marcado aqui Pelo menos Tá marcado Ah, vocês tem sim Eu tinha o do Huger Tem É, eu quero falar Tem o do Huger Já Vou anotar ele aqui Precisaram ele evoluir pra isso Não, esse aqui, ó Tá até com o subuzinho Não, esse é espião Oi Nossa, tá Ufa, tem razão Não Não O subuzinho é errado, então O espião é esse aqui, ó O espião é esse Esse aqui é o símbolo do sabotador Ah, então vocês tem sim Eu tô viajando Ah, legal Pô, bacana Então vocês tem sabotador E vocês tem espião A gente tem Aham Oi, então os sabotadores Vocês são types Se a gente tiver dois times de sabotador Ou coisa, tipo A gente consegue fazer Dois missões de sabotagem No mesmo turno? Não, no mesmo lugar Provavelmente Porque não tem A diferença Mas sim Pô, legal Não sei se vocês tinham sabotador também Da hora Isso termina o primeiro turno, né? Foram quatro turnos Foi dois de recrutar Um de criar coisa Um de ganhar dinheiro Um de ganhar dinheiro E um turno grátis Tem mais uma ação do estrategista E o Reducidanger Vocês não fizeram ainda Que é grátis Reducidanger a gente fez Deu quatro, acho Quatro É quatro Reducidanger deu quatro? Deu? Uhum Quero reduzir a neutralidade lá Isso não foi Reducidanger Isso não foi Reducidanger Isso foi Ah, não, isso foi neutralidade Isso é o passivo Doas pessoas Ah, beleza É verdade Reducidanger Então tá Reducidanger gratuito Pode falar Então tá Reducidanger gratuito E mais uma ação, né? Querem recrutar então O cara de sabotagem Você quer recrutar um cara De sabotagem, Rafael? Ah, não sei Pode ser A gente teria dois sabotadores Quanto custa isso? Eu acho que recrutar Um primeiro time de boa Só tem que fazer um teste Só que recruti fácil Qual que é o sabotador? Sabotador é o Chiffs Isso Ah, os Chiffs custam 250 GP Ah, é? Não, esse é o jogo nível 2 Já não Não sei agora Ah, não Acho que é Os Rappeiros Ah, o Snicks Que é o nível 1 Não fala quanto custa Então sei que você é um teste De recrutar só Então faz um teste Ciclis 15 Então... Se não tiver... Ciclis 15 Ciclis 15? Posso rolar? Uhum Só não tirar 1 Não dá 2 14 Beleza Quem serão Esses caras? Como assim? Quem serão eles? Quem? São as pessoas Estão recrutando Quem na cidade Serão esse time De Chiffs A gente já usou os moleque Que a gente salvou? Não De repente eles viram Spymasters Bora lá Vou fazer meus passarinhos Isso a miliária Aparece pra vocês Ouvi dizer Que vocês estão interessados Em um grupo de crianças Ezinhas E... Como posso dizer Reiterar Se vocês é percebidas Certa? A parte de crianças É opcional Mas... Digamos que as minhas meninas São muito boas nisso Além da Ensiná-las a fina arte Das cortes As minhas ensinam a Como posso dizer A fina arte E... Perfeito Olha, se você conhece Pessoas aí Nos indicar Minha Lari Nossa, eu conheço Como vou Iniciar pessoas Que podem trabalhar Pra vocês nisso Ok Agora vocês tem Um time de Ladinas Da escola Pra meninas Basicamente Ô, Caio Oi O... Security É minha força? Ela tá aqui? Também não tem isso Não Eu acho que vocês Tavam concentrado Security É o Partizan, né? Força ou Wisdom Então minha força tá 8 Eu acho que tá certo em cima Tá errado Tá escrito 6 Tá escrito 6 Tá escrito 6 Tá certo aqui em cima Tá errado no... No... Officers Ah, sim Aqui do lado Aqui no Officers Eu acho que tá tudo errado Na verdade Tá tudo errado no Officers Exceto o Hogar E o Torne Ah, o Torne Beleza Então agora vocês tem Um time de Crianças Ladinas Basicamente Time de crianças Ladinas Que maravilha, hein? Três garotinhas Bonitinhas Xinglacinhos E roubo pessoas Estão me sentindo Meio mal por elas Serem no grupo Eu quero mandar Crianças pra guerra São boas São excelentes É por isso mesmo Que elas vão aprender A sabotar Pra vazar de lá E a gente lida Com o resto Beleza Agora a falta Reducidanger Grátis Basicamente Reducidanger Eu acho que é um teste De... Tava com redução De hierarquia Security Eu acho É só pra security Essa bosta Incrível Não sei por que Existem outros atributos E... Só pra falar isso Reducidanger É um teste De... Security Vocês fazem com um time De... Um time de guerreiros Pode ser o do Huffler Provavelmente Então Só lá É... Security DC 15 Quanto passou? Gente, foi 29 No dado Mais 5 Você vem Do coisa ou não? Não Não Isso daqui não conta Não Isso daqui não conta É Foi 29 No dado Beleza Vocês passaram Pra mais de 10 Então vocês Basicamente Conseguiram reduzir O perigo da cidade Para 10 Neste turno Beleza Esse naturalidade Acho que tá errado Aqui embaixo Também Tá certo Tá 16 Atualmente Atualmente Tá Então lá em cima Tá errado Lá em cima Tá muito errado Ok Por quê? Lá em cima Tá 30 Lá em cima Tá 30 Não O que conta é Aqui embaixo Eu acho Vou ficar Utilizando dois lugares Não faz sentido A ficha Sabe? É Vou deixar aqui Debaixo Como que tá Vou tirar Esse cara daqui Na verdade Porque eu não vou Ficar mexendo aqui Sabe? Não tem porquê Ficar mexendo Esse negócio aqui Abaixo Beleza Então agora Nós vamos ver Se teve a event phase De vocês ou não Então Atualmente Não teve Na última Ah Eu tenho anotado aqui Ah Isso é bom Tá Vocês fizeram o que Exatamente Mas na semana Vocês Perderam Um suporte Um suporte Aí Vocês colocaram A Lária E O Quem mesmo? E a Miliari Como Recrutadores Certo Aí vocês fizeram as ações Ah Suporte dos vezes Recrutar Quanto foi o valor Quanto foi o valor Fale 140 nas duas 27 em um E 29 na outra Não? Isso 54 Não 56 56 Aí vocês fizeram Earn Money Vocês ganharam quanto? 72 72 Aí vocês Recrutaram Um time Homem de De Ladinos Snicks Snicks São as Crianças Da escola Para meninas Maravilha Esse dia Cara Maravilha E Por fim Vocês Reduziram Danger Reduziram Reduzir Danger Para Infiltradores 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 Ah é Esse é a galera que resgata Legal Para Infiltradores Beleza Não Teve Não teve Tudo passado Da rebelião Então vamos ver O que vai acontecer Agora aqui Deixa eu atualizar Aqui Os valores Aí você pode rolar 20 phases Se tiver alguma coisa Não Espero que os outros Vão mais rápido Agora que a gente Já tá Já tá lá Aí Senão vai dar tempo Porque ele pôde O tomate Agora que tá Mais atualizado As coisas Vou ajustar Aqui a notoriedade E o danger Notoriedade Tá quanto? Tá 16 16 E o danger Tá 10 Beleza Peppa Pode rolar Event phase 29 A chance De ter 20 Era 26 Cara Não É 26 Porque não teve No passado Beleza Então Esse é o quinto Turno agora Agora foi Agora faltam mais Cinco turnos Exatamente Uhum Beleza Próximo turno Top keep Né Então vocês perderam Dois supporters Pessoas brigadas Foram embora Seis Seduziram a notoriedade Em cinco Caralho Uhum A gente vai ser Notável Daqui a pouco Como a gente vai Experimentar Essa notoriedade Só Fazer besteira Basicamente Vamos explodir Sei lá A casa da opra Peraí Tem uma coisa importante A gente não vê se vocês fazem A questão de recrutar Se você aumenta Na notoriedade Ganha Ah tá Não lembro Já vejo aqui A gente ganha a notoriedade Quando a gente recruta Uhum Ué A gente tá sempre Prove pedindo Né A gente tem que olhar Porque no macro aí Não tá falando Não Tinha alguma coisa Que fazia Que a automática A gente aumentava A notoriedade Achava que era isso aqui Ela não aumenta Naturalmente Todo fim de turno Não Tinha alguma coisa Que fazia Que a gente aumentava A notoriedade Não lembro o que era Agora Eu jurava que isso aqui Não tava Na notoriedade Tô lembrando que essa série A gente usa uma vez por mês Uma vez por ano Uhum A gente ia esquecendo Deixa eu ver Ah O que aconteceu aqui Não tô Esse É uma coisa importante Também É que como vocês ficaram Quase que a O Aventura inteira Fora De Quintargo Não aumenta muito A notoriedade De vocês Dessa aventura Uhum Beleza Acho que é isso Beleza Próximo turno Peppa Enrolou Clip Deixa eu tirar o dinheiro De vocês Isso E aí a gente ganha os 200 Também Né Bom Recruta Recruta Pode 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 Rolar aqui Recruta É Recruta 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 E aí Eu acho que Dessa vez A gente vai Precisar Fazer Dinheiro Dinheiro Acho Que sim Quanto Quanto Que foi Recruta Vieram 28 A gente perdeu 140 Não Não Pessoas Quanto 28 São dois Testes Ah O outro Foi 23 Foi mal Eu só vi Um Beleza Então Eu tô olhando Aqui As As Regras Pra ver Se a gente Ganha De alguma Outra Maneira Olha Se você Encontra Nossa Que Bosta Que Tá Essas Letrinhas Puta Que Pariu Horrível Vou reclamar Lá Pronto Deixa Fechar A Porta Voltar A Participar Da Rebelião Beleza Vocês vão Ganhar Dinheiro Duas Vezes Então Agora Precisamos Beleza Então Pode Rolar Duas Vezes Security Me Tipo 3 Deixa Vai pra Quanto De esporte 945 27 Mais 34 3 Quero isso aqui de dinheiro Mais ou menos Mil Vai faltar Dinheiro A gente vai Ter que Entrar Com Dinheiro Nosso Depois Cara Eu tenho Mais dois Aí Pra Queimar Ah Ô Gustavo Chegou Agora Vocês Ganharam Isso Aqui Ó Um Gift De 3 000GP Vocês Agressaram Como vocês Quiserem Um Ponto De Skill Bônus Ah Uma Arma Ou Varinha Valendo Até 500 5 000GP Pode Ser Um Upgrade De Vocês Sabe Só Que Esse É O Valor Comprar No Valor De Venda Valor De Fazer E Se Escolhe Em Escolhe Se Você Ganhar Flip Incro Intreative Ou Toughness Você Ganha De Graça Geralmente Eu ponho Esses Pontos Extras Que eu Ganhei Algum Conhecimento Esse Vai Nobreza Beleza Então Falta Reduce Danger Do Turn E Uma Coisa Sobrando Eu Tô Esperando Fael Ver Se Descobre Uma Coisa De Secrets Aí Reduce Danger Pode Rolar Do Negócio Ou Não Pode Rola Não Se Funciona Não Se Funciona Não É Secure Do Reduce Danger É Security Aham Security Né E Foi Beleza Conseguiram Passar Por Muito Poucos Não Difícil Não Consegue Ainda Ó Se Você Rolar 1 No Security Check Pra Dar Earn Gold Você Aumenta Sua Neitor De Número 6 É Muito Difícil Tem Que Lira Todo Tudo Sabe Sim Uhum A chance De Vocês Terem Problema Agora É Muito Pequena Porque Vocês Caram Fora Da Cidade Sem Fazer Merda Ficaram Longe Basicamente Aí Número Foi caindo Foi caindo Foi caindo É Mesmo O Garantie Event Também Da Neitoridade Garantie Event By Debilhating Lowering The Organization Guard And Increasing Unitar Score By 1 Debilhating Quem Garantia Event Socorro Event Face Beleza A gente vai fazer Então com a nossa Extra Vai ser com vocês Vocês não tem O que fazer isso Ainda Ou tem Garantie Event A gente tinha Não tinha Não sei Tá marcado Tá marcado O que Pode fazer Vocês querem fazer isso Não sei Fazer o que Bora Fala de novo Garantie o evento Por que Para subir Notoriedade Porque a notoriedade Tá baixando A gente não tem Como subir Porque a gente não Tá fazendo Merda na cidade A gente tá Em outro lugar Você pode escolher O evento Eu vou fazer Também Beleza Eu só quero Garantir o evento Com a última Saúde Vocês Certo Aumentou em 2 A notoriedade Beleza Aumentou em 2 A notoriedade Caramba Quase nada E rola pra gente Dois Dois Eventos Vou Rolar A gente escolhe o evento Sim Não 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 se nos Colou A gente Fala duas vezes E pega Um dos dois Então Foi 39 E 98 Na verdade Foi 61 E 32 É Tem uns bônus Aí Não é só Ah Ok Não Isso é Onde vai ter O evento Basicamente Não ia ter evento Basicamente Do que vocês falaram Entendi Aí tem a tabela Tem a tabela de eventos Só pra mim Vocês não estão vendo Deixa eu achar a tabela de eventos Sabe aqui O Itafael Página que tá Rebellion eventos Página 30 Quais foram os números? Já te falo Ah caramba 61 Rivalry Rivalry Basicamente Dois times Vão se quebrar Da rebelião Vão brigar Isso parece bom E o outro É marketplace boom Isso parece bom Não estamos nem aqui 29 38 Eu acho que ele aumenta O valor de venda No mercado Das coisas Hoje em dia Não vale pra nada Sabe Ainda é melhor Do que o outro Muda os itens Na venda Nada de mais Sabe Talvez São mais que A de facebook É A gente pode Nossa Verdade Tinha outra coisa Que o Trun Tava fazendo Que eu nem A gente Ignorou Completamente Ele não Tava fazendo Aquelas Torturas Lá Que todo Toro Parou Parou Da última vez Que a gente Fez A gente Já não Tava mais Resgatando As pessoas Porque não Precisava Entendi Beleza Então Basicamente Já foi Mais uma Semana E esse Foi Dia Saúde Dia Três Não Dia Cinco De Né Beleza Se tiver Se tiver Mais alguma Suporter Basicamente Quanto Que é Para pedir Suporter No próximo Rank Próximo Rank Rank 15 955 Para o próximo Rank 955 Passa Consegui O próximo Turno 6 Entra De Vocês Aí Tem O Dinheiro De Vocês Gastam 150 Por Mês Uma Ter Rébilhão Mas A Tia Dá 200 Por Mês Ganham Isso Aqui Basicamente Então Vocês Estão Com Isso De Dinheiro Mil Esse É O Quarto Turno Né Esse É O Terceiro Isso Faltam Faltam Quatro Não Pera Não Eram Seis Não Eram Seis Total Faltam Param Três Esse É Terceiro Esse É Terceiro Isso Tá Beleza Pode Fazer São De Vocês Suporte 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 Já Rola Peraí Suporte Pronto Foi 31 e 25 Tá Quanto Suporte Totalmente A gente Já sobe De nível No próximo 31 e 25 Né Que Mais Dinheiro Vocês Querem Entrar Com Dinheiro Nosso Para Subir O Time Ou Não Não Sei Tem Algum Time Que A gente Precisa Subir Sabotador A gente A gente Um Sabotador A gente Tem Infiltrador A gente Tem Um Infiltrador A gente Pode Subir Eles Para Cabalistas Ou Convidadores Não Sei se Vale A pena Não Sei se Vocês Querem Não Sei Também A gente Pode Subir Os Sorrateiros Para Ladrões Para Começar A fazer O Segundo Time De Sabotador Pode Ser Então Vamos Subir O Sneak Para Thief Beleza Querem Garantir O Evento Para A gente Ter Notoridade Bora Chora Bambu O Que Vier Eu Não Ten Mais Fora Isso A gente Pode Se Sobrar Coisa Se Tiver Nada Para Fazer A gente Pode Ganhar Dinheiro Também Beleza Então Vocês Fizeram Ladinos Daram Tief Quanto Custou As Crianças Agora Podem São Ladinas Elas Apenas Entravam E Saí Elas Roubam As Pessoas E Coisas Assim Mal Exemplo Tão Me Sentindo Mal Caio Pera Beleza Ok Aqui Alguém Com a Mão Melhor Rola Essa Porcaria Grande Eventos Tem que rolar Alguma coisa Na Grande Eventos A Noturidade A Noturidade Que Foi Costela Que Merda Aconteceu Com Rol 20 Ficou Bizarro Tá difícil Dele pra Caramba Vou reclamar Lá Não sei lá Quem fez Isso Nossa As letras Tão Uma Bosta Então Os Eventos Foram Suporte Update As Minas Meninas Garantir Eventos Vamos dar Reduce Danger Canem Medio Mel Pode Dar Reduce Danger Security Né Isso 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 É 15 Se conseguir 25 Reduce Em 2 Foi Não Foi 10 Danger Segura A cidade Estão patrulhando A cidade Eles botam Os Os Eus Salt Warps A galera Do Hougar O pai Do Hougar E a galera Pra patrulhar A cidade E não deixar Nada contra as pessoas Matendo Soldados Tá bem Tranquilo Fora Isso Vocês estão Estão As meninas A roubar Vocês pegam As meninas Levam Ela Pro Beco Elas Roubarem Enquanto isso O Fael E a Miryari Todos os Retradores Eram pessoas E Foi tudo Né Foi tudo Quanto de suporte Mil e Dois Mil e Dois Foi tudo Eu acho Que foi Só Três Só Quatro Foram Dois Suportes As meninas Garantir As meninas Um Dinheiro E Garantir Evento Quanto foi Dinheiro Acho que Eu não Peguei Eu também Não Ah Você não Pegou Não Foi Trinta e Seis Vezes Três Noventa Deu Cento e Oito Beleza Pode rolar E vir Dois Vezes Peppa Quarenta Oito E setenta Um Quanto Cês É isso Pra atualizar As meninas Qual É o Quanto Pra atualizar As meninas Nossa Não sei Pera Elas Giraram O que Tives Tives Isso Dizentos e Cinquenta Eu Acabei de Descobrir Aqui Que eu Tinha Mais Dois De Will Na Minha Ficha Inteira Que Não Tá Marcado Eu Tenho Iron Will Que eu Ganhei Dos Silver Ravens Na Verdade Eu ganhei Essas Coisas Né É Foi Quarenta Oito E Quanto E Sete Um Quarenta Oito Tudo Está Calmo Esse Gift De Três Mil GP Ganhamos Três Car Dinheiro Dinheiro Literalmente Inaction Alguém Se perdeu Em Missão Mas Tudo está Calmo De dança Uma Perfeita Alguém Se Perdeu Missão Né É Fins Calmo Tudo está Calmo Estavam Fora Na Cidade Atualmente Nessa Segunda Semana Deviam Estar Lá Em Bayer Dançando Né Encontrando Mulheres Com Vocês Assim Tudo Calmo Aqui Em Quintargo Estava Lá O Um Rex Sentado Lendo Livro Ela Estava No Café Ela Pensa O que Será que Estava Estava Lutando Com A Mulher Lutando Quarto E Coisas Assim Foi Basicamente Isso A Gente Tem Um Bônus De Mais Um Security Check Na Próxima Semana Como Que é Cal A Gente A Têm Um Bônus De Mais Um Security Check Próxima Semana Próxima Tá Cortando Próxima Tá Cortando Aqui Sim Tá Cortando Bem O Final É Isso É Provavelmente Se você Sabe Do Microfone Que Tá Cortando No Discord Talvez Na Gravação Não Tja Cortando Mas Ah Então Bônus Security Check Até Na Próxima Semana Mais Um De Bônus Beleza Então Importante Aí Lembrem-se Disso Ok Eu Vou Pegar Incrubo De Iniciativa Beleza Com Quanto Iniciativa Eu Tô Com Dez Eu Fui Pra Dezenove Cacete Dez Era o Que Eu Tinha Antes Aí Eu Tinha Perdido Quando Eu Mudei De Mulher Foi A Ação Pode Rolar De Novo Tapa Vamos Pro Quarto Turno Acho Que Agora A 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 Fica Ganhando Dinheiro Fica Ganhando Dinheiro É A A A A Tu Que Entrar Com Uma Grana Aqui A Nosso tesouro já tá abaixo. Aumentou o secundáriozinho. E qual que é o bônus que vocês ganham? Ah, o bônus é mais um secundário e mais um time. A gente pode ter mais um máximo time e mais uma ação. É o bônus que vocês, personagens, ganham. Não vai fazer diferença, a gente ganha 6.400 XP. Não sei se você quiser subir a gente pro nível 10. Beleza, então não. Ah, Caio, mas a mão do nível 10 aqui tá coçando, Caio. Nossa, meu sonho é pegar o nível 10. O nível 10 ia ser interessante, Caio. Ia ser bom pra caramba. Se você sair pra nível 10 agora, vocês não vão subir de nível na próxima... Caio, peraí, 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 peraí. Opa, muito obrigado pelo Fox. Pelo Fox, muito obrigado, Fox. Seguidos de assinatura. Muito obrigado, Fox. O All Might, que sou eu também, a gente compreendo aqui hoje. Parrei pra você. Ho, 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 ho. Muito obrigado, Fox. Valeu aí, de coração. Dinheiro vou dar pra você quanto vocês desejam pra gente. Não se preocupe. É um investimento no seu trabalho. Muito obrigado. Valeu mesmo. E se você quiser ir pro nível 10, vocês podem ir. Só que aí, quando acabar a próxima parte da aventura, que é a coisa do somente de nível. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Beleza. Eu acho que ninguém reclama, cara. Eu quero trazer uma pauta. Espera, vamos ouvir a pauta. Eu quero trazer uma pauta aqui pra nossa reunião. Ok. É a segunda vez que a gente adianta o nível, viu? A gente tá indo pro meu caminho. Tá sendo produtivo. Assim, eu tava tendo que gastar um ponto de pull pra ter o meu staff como uma coisa de defesa, certo? Agora não. Automaticamente, qualquer staff que tá na minha mão, ele ganha um enhancement igual o caster level do staff dividido por 4. Boa. Uns 2 ou menos atualmente. Eu não lembro quanto que é o... Não, acho que o Fire é mais. Eu acho que chegava no 3. Boa! Que bom. É. Porque eu acho que ele era caster level 12 ou 13, uma coisa assim. Da hora. Eu achei que fosse uns 9. Da hora. Você tem lá. Caster level of fire. Então, vocês subiram pro level 10. Parabéns. Estão todos felizes. Alegres atitantes. Ah, não. Que esse é level 8. Vamos lá, então. Eu acho que eu acertei. Então, é 8 mesmo. Eu achei que era por aí. 8 e 9. Beleza. Então, já deram... Já fez o quê? Você rolou o P-Keep. Deu 4 supporters. Foi o P-Keep só por enquanto. É, por enquanto só o P-Keep. Ahn... Suporte, suporte. File, por favor. Aumenta o nível aí. Pera aí. Tô arrumando as coisas aqui. Eu ganho... Eu ganho... Eu ganho a Elidio nível 4. Olha só. Que audácia. Opa. Acho que o Roger também. Então. É possível. Pera aí que nós tem que... Iiii... Opa. Não é assim que faz, né? Não. Ainda não. Próximo nível. Então, vocês atualmente gastaram 150 de dinheiro. E ganharam mais 50 da tia, fisicamente. Opa. Fica 60. Beleza. Ele não marca esse negócio negativo? Que bizarro. É que ele tá positivo mesmo. Tá certo? Não. Não. Eu que fiz besteira. Menos 59. Menos 159. Foi mal. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça ainda, eu tô meio mal das ideias. Beleza. Bem, tá aqui então. Já foi o que que fez. Já ganharam dinheiro, já ganharam suportes, etc. Olha, se vocês não quiserem, não precisa mais. Vocês vão soar mais de nível depois disso aqui, tá? Ah, mas a gente pode chegar no máximo pelo menos aí. Quando a gente liberar próximo dos ranks, a gente vai estar mais próximo, né? É, pode ser. Ah, recrutar, recrutar. Só sobe o nível pro nível 10 aí, na conta. Ah, o seu nível pro nível 10 aí, entendi. Entendi o que você quer dizer, tô ganhando nível. Nível 10 ganha alguma outra coisa? Não lembro agora. Ele rolava HP automático? Não, ele calcula. Ele calcula, ele não rola, ele só calcula. Ah, no nível... Bom, eu não ganhei nada no nível 10, mas tipo... Também não. Eu acho que recrutar também não ganha nada no nível 10. Não sei se faz diferença nessas coisas. Bem, pode rolar. Recruite, recrute, recrute, se pode. Ah, eu por algum motivo assim, você não lembraria qual que era o nome daquele Ridge Power que eu falei pra você, né? Putz. Não. Deixa eu achar aqui na conversa, que eu não lembro se a gente conversa com muita coisa. Desculpa. Eu acho que tem 26, 26, exatamente. Tá mais caro o Ridge Power que eu tô falando agora, viu, Fel? Ah, eu tô vendo. Ah, é? 150 Ixi Então tem menos 300 Menos 300 Bom, 280 deu menos A gente perdeu 259 GP nessa brincadeira toda Quantos sonhos de pegar dinheiro a gente consegue fazer? Bem Vocês podem fazer pegar dinheiro com Os Mushroom Lords Com os Os anões do Tordek E com os corvos Os corvos podem fazer isso, os Stengus lá Os Stengus fazem isso de outra maneira Nós estamos pedindo por dinheiro Não respostas Não precisava ter falado essa parte Deixa eu ser líder inocente Eu não sabia dessas coisas Então tá 3 Pegar dinheiro Beleza Pode rolar 3 Earn Gold aí 25 com 21 46 com mais 39 85, não é? Vezes 3 255 Isso Vai fundo Porque eu não tô com cabeça De ficar colocando O parênteses Colchete Colchete Incinado Não É Foi Foi uma grana razoável Quase cobriram O que vocês perderam nesse turno Muito pouco que não cobriram Sobrou ações, né? Beleza Sobrou o Reduce Danger Só A gente já deu 6 ações? Não Falta mais uma Ah, tem uma só mais É verdade Esqueci de guardar Tem uma só a mais Sobrou o Reduce Danger E a gente pode garantir o evento Pra aumentar a notoriedade Beleza Pode ser Garanta o evento E reduz o do Poder Pode falar o 2 Então tá Reduce Danger Security, né? Isso Garantir Event Mais 3 de notoriedade Beleza Tá difícil Uma coisa De notoriedade alta Tá difícil Beleza Então Rola a venda duas vezes Pode rolar Ah, é verdade Tem que fazer isso 45 e 16 Ó, 16 é Donation Isso é bom também Eu acho Ó, um dos seus Vários Supporters Né Ricos Faz uma doação Em dinheiro Ouro E Suprimentos Para o Silverhaven Faça um Hold Loyal Check Você aumenta O número de Pontos de De ouro Da bilhão Igual ao resultado Meses 20 E o outro É, quanto? Qual foi o mesmo Valor? 45 e 16 45 Always Calm Again É dinheiro Pera que Always Calm Again Dava uma outra coisa Se fosse rolado De novo No turno seguinte Ah, é? Eu não lembro O que que era Uh Ah Ah Ele não cancela o evento Do último Ah, só isso Ele só não cancela o último evento Tá Então beleza Então vocês ganharam isso aí Quanto? 20 que eu falei? 20, é Cacete Não Não foi tanta coisa assim Vai, foi o que? 50 e... É, 500 Então você receber uma doação De 500 peças de ouro Que valem mais do que dinheiro De um Dos 4 no 5 de vocês Eu acho que tem mais 4 do evento aí Oi? Tem mais 4 versus event Se não é o evento É verdade, é verdade Então foi mais oitenta Mais de 40, é Beleza Vocês ganharam um grande na boa, cara Vocês recuperaram o cash De que você tava zoado Uhum Então... Então... Deixa eu ver Evento foi... Qual que era o mesmo? O evento é... Donation Esse foi o quarto turno? Oi? Esse foi o quarto ou terceiro turno? Quarto Quarto Agora a gente vai pro quinto Isso Esse é o ult que eu vou fazer aqui, tá? Não é? Eu sei se... O outro a gente faz em game Que vocês podem utilizar as ações Pra fazer coisas pro baile Ah, ok Beleza Então... Perderam 6 supporters Cara, tá difícil Uhum Eu somei os supporters Da outra vez Acho que eu não somei Eu tinha sido o frail Oxi, não lembro Acho que eu tenho anotado aqui Peraí Tem, tenho sim E na 26, 26 Vocês perderam 6 agora Então, eu tenho esse valor aqui Aí vocês perderam 150 de dinheiros Então, eu tenho esse valor aqui Ah, e vocês perderam a notoriedade de quanto? 5? A gente vai chegar a 0 Daqui a pouco Mano Ninguém lembra de vocês Eu só lembro da cidade Ninguém lembra de vocês Quem foi o Silver Havens? Assista agora no Globo Repórter Eles foram embora Foram te assiar Para resolver as tretas Para lá O que eles fazem O que eles comem Como sobrevivem Beleza Já foi o Up to Face Que vocês fazem agora A gente pode garantir evento duas vezes Cara, teve evento essa semana Que eu vou te contar Já sei Vamos mandar o Hexus e o Retamão embora Pronto Eles param de fazer isso Se vocês quiserem Eles podem pedir Não, para Pelo amor de Deus Tá bom Beleza Eles param de fazer isso Então Rola aí então Os dois recrutar Os três earn gold 29 e 27 Nossa Agora eu consigo recarregar Staff muito rápido 29 e 27 Beleza E os três earn gold 33 53 Espera que deu um Não sei o que o check Eu acho que a gente ganhou Na verdade É earn gold Não, pode continuar fazendo Vai lá Fica lá Tá 53 Considera só Considera aquele Aquele dinheiro Que faz Que triturado Aquele dinheiro Que você falou Teria um do dado Capaz Ah tá Então beleza Então desconsiderando 20 vai dar só 52 52 não 62 Dá 186 Em vez de notar Aqui Total É earn gold Se rolar um natural No security check Você adiciona um Descê de notoriedade Mas você ainda ganhou Dinheiro do earn gold Ah 3 Mais 29 Então basicamente Os corvos foram pegos Roubando as pessoas Basicamente Sabe E isso levantou Atrás de vocês Eu sou roubado As pessoas É pra isso que eles servem É isso que eles fazem Realmente foi isso que aconteceu Ok Beleza A parte boa É que vocês perderam Bem pouco dinheiro Com a ação De recrutar Nesse turno Perderam só 55 Por conta Da Dinheiro que vocês tinham Tem que rolar Tem que rolar os eventos Dei mesmo Reducir Danger Eu já vou considerar que vocês passaram sempre É mais fácil É Então vocês passaram aqui Então Deixa eu consertar aqui Ah na verdade Meu tem 4 Meu tem 4 Fala Não rolou eu acho Rola os 2 Tem o seu e tem o de E o outro aí É rola 2 e 16 Rola aí Rola 2 e 16 5 e 3 Ou 3 e 5 5 e 15 Tá razoável Na verdade De vocês 15 Beleza Pode rolar os 2 eventos Pra a gente pegar O melhor Ou O menos pior É o que eu ia falar Agora não tem nem por que Ficar se preocupando Com notoriedade Que vai ficar garantindo Os eventos Não Então 23 É Inclusive suporte E 42 É Always calm Again Eu acho que a gente nunca mais Deve voltar pra Quintargo Cara Ele zoa embora Fica tudo certo Na cidade Acho que é a crise de suporte Olha o que faz A crise de suporte Só verifica aí Tá peraí A crise de suporte A Inexperte o número New supporters Join your calls Increase o Rebellion Supporters 2 e 16 Rola aí 2 e 16 5 suporte Viiiixi Então vocês Aumentaram o suporte Vocês pra Cento e Mil Cento e um Quanto que é pra Proximo nível? Ah é bem longe disso Deixa eu ver Nível 16 1350 Vai demorar um pouquinho E pessoal Por enquanto é só Então os ganhos de hoje Vou jogar aqui no chat Foram Um presente 3 mil GP dinheiro Mais um ponto de skill Mais ciclo pra gastar em uma arma Ou uma wand Pode ser um preguiço de arma Ou armadura também No caso do Tordak E um desses feats grátis O Fox não jogou E o Fox Essas coisas aqui E por enquanto é só O próximo jogo é de Hell's Rebels Eu acho que semana que vem E já começa com o Bile Vocês tem mais um turno Mas vocês podem rolar no Bile E ver o que vocês estão fazendo Sabe? Mas vocês querem uma só maçã De infiltração Tipo de coisa Ah isso Fando pro nível 10 Por enquanto é só Pessoal Falou aí Daqui a pouquinho Eu vou entrar com o Tomate No jogo de Tone escape dele Até mais Valeu pessoal Até a próxima Valeu Valeu Tchau